Eduardo volta de novo no Lucas Alter, vai batendo o bolo o Botafogo, Alter na direita, Pradamia Soares, recebeu o botão na frente, avançou, Soares pé direito, levantou pro Tiquinho, sobe, corta de cabeça a zaga, insiste o Botafogo, Tiquinho dentro da grande área, ajeitou lá dentro, Eduardo girou, bateu pro gol! Gol do Botafogo! E é do Sheik, Eduardo! Eduardo, camisa 33, empata o jogo no Newton Santos, 20 minutos do primeiro tempo, e o fogão tá vivíssimo no jogo, sem guerra não há glória, o mais tradicional empata, Eduardo na jogada de pivô do Tiquinho Soares, ele recebeu, e com muito talento, com muita categoria, finalizou bonito no canto do goleiro Lucão, que nada pode fazer, incendeia a torcida do fogão, vibra, vibra, E como vibra a galera gloriosa, porque Eduardo, camisa 33, mexe, mexe no placar da Transamérica agora! Fogão 1, Bragantino também 1, volta a cobrada, vem o Botafogo, olha a bola esticada, Eduardo bolão, pro Marlon, freitas dele, pra Tiquinho, ajeitou, Eduardo pintou a virada! Tadá, 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 Monstro, Graco, o Sheik, joga muito, gol do Botafogo! De novo, do mesmo jeito, de Tiquinho Soares pra Eduardo, e de Eduardo, pro fundo do gol do Lucão, e o fogão, vira o jogo aqui no estádio Nilton Santos, com 7 minutos jogados do segundo tempo, sem guerra não há glória, eu sempre falo, Que esse Botafogo sabe guerrear como ninguém, vão ter que aturar o fogão, no topo da tabela de novo, Eduardo, bem-vindo de volta à temporada, você joga demais, o fogão precisa de você! De canhotinho agora, sensacional a finalização pra virar o jogo, incendeia a torcida do fogão, é festa no Nilton Santos, porque esse sentimento ninguém entende, vamos, 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 Botafogo vibra, vibra, e como vibra a torcida do mais tradicional, porque outra vez, Eduardo, camisa 33, o Sheik, mexe! Mexe no placar da Transamérica agora, fogão 2, vão ter que aturar o Botafogo nas cabeças, Botafogo 2, Bragantino 1, o jogo que se recusa a acabar, 52, partiu o Lincoln, o pé esquerdo bateu mal, é isso Lincoln, obrigado Lincoln, acabou! Vitória do Botafogo, o mais tradicional! 2 para o Botafogo, 2 gols do Eduardo, 1 para o Bragantino Lucas Evangelista, de virada, na base da raça, da garra, mas o Botafogo soma 3 pontos, coloca mais 3 pontinhos na conta do fogão, porque o Botafogo, esse ano, vai lutar na parte de cima da tabela de novo, ou você atura ou você surta!